Hum, parece que o ex-ministro Sérgio Moro já tem um inimigo público número 1. É o apresentador da Band, José Luiz da Atena, do Brasil, gente. Peraí, curte o vídeo que eu te conto. Fala, galera! Na última semana, todo mundo falou sobre a demissão do ex-super-mega-ultra-ministro Sérgio Moro. Até mesmo José Luiz da Atena, apresentador da Band. Bom, mas ele não rasgou seda nenhuma para o Moro. Bom, pelo contrário, ele detonou o geral, o ex-apresentador, e eu vou te mostrar aqui na frente. Como assim? Sérgio Moro até que estava sendo queridinho do da Atena, mas aí foi a Globo Canal que da Atena diz ter inveja dele. E aí fez aquelas revelações, conversas de Moro com o presidente Jair Bolsonaro, que foram comprometedoras. E também com a deputada paulista Carla Zambelli, que é do PSL e se elegeu apoiada por Jair Bolsonaro. Peraí, senta-se a calma que você vai tremer com o que da Atena falou sobre o Moro. Confira aí, se liga. Quando disse que foi hackeado na época da Vaza Jato, quando diziam que ele tinha e mostravam conversas dele, com o juiz, com procuradores. O que não pode, o que é ilegal. Aí, para ele, não vale. Mas usar um zap particular de uma filhada dele para comprovar que ele tem razão quanto o presidente pode. E dizer que tem, olha, eu tenho mais provas aqui. Que provas, querido, o senhor tem? Se o senhor tem, por que o senhor não apresenta? Foram provas gravadas? Mas essas provas são conseguidas de que forma? Se o senhor tem essas provas. Porque se o senhor gravou sem consentimento da justiça e sem consentimento de algum órgão federal de justiça, o senhor cometeu crime e eu não entendi esse negócio da Carla Zandelli, tanto que eu entrevistei a Anja aqui e ela assustou. Põe a repercussão de hoje aí e depois me dá a entrevista que eu fiz com ela, porque ela comprova tudo o que eu estou dizendo aqui. Eu fiquei assustado com o Moro. Era um cara que eu talvez até votasse para presidente da República e que agora estou com dois pés atrás. Porque da mesma forma obscura que a esquerda acusa o Moro de ter mandado prender o Lula, de ter mandado prender o Eduardo Cunha, de ter mandado a esquerda e outros partidos, e de ter convidido o Márcio... E aí, quem está certo, quem está errado? Sérgio Moro foi apoiado por muita gente em sua decisão. Datena foi criticado e disse que só responde ao dono da Pant, que até agora não falou nada sobre essa relação. Mas quem está certo, Moro, Bolsonaro, Carla Zambelli ou Datena? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou te contar mais histórias sobre esse caso. Bloco social, um beijão, tchau, tchau.